Opa galera, bem-vindos que querem falar, é o Odastro com mais um vídeo para vocês E bem, hoje eu estou trazendo um vídeo diferente para o canal Eu vou estar trazendo Spectre, eu ia falar outro nome, mas é Spectre Inspirado em Phasmophobia, que é um jogo muito da hora E é o seguinte, a gente é caçadores fantasmas E a gente vai ter que achar, a gente vai ter que ir em uma casa assombrada E aí a gente vai ter que ir achando pistas, para a gente descobrir qual tipo de fantasma que é Então, por exemplo, eu vou na casa e eu encontrei uma temperatura negativa Aí eu vou vir aqui no livro e eu vou ver qual fantasma que é Qual fantasma que faz, que deixa a temperatura negativa Então a gente vai juntando as provas e a gente vai achar qual fantasma que é Enfim, eu estou com a Nicole aqui, deixa eu desmutar a cal Pronto, estou com a Nicole aqui Nicole, fala um oizinho aí para a gente Enfim, tá bom, vamos lá então Vamos começar esse jogo logo Nossa, é muito escuro no celular Eu vou aumentar a minha luminosidade aqui porque está complicado Nossa, o bicho já está quebrando a luz ali, que é isso Eu vou aumentar um pouco o volume aqui Tá, alternar Vamos ver Ou, já está aqui, será? Oito graus Não, acho que não Não, acho que não Não, não está aqui Dez graus Nossa, essa atualização ficou meio ruim para ver o termômetro Que fica Fica meio longe e balançando Fica complicado de ver Nossa, gente, está muito escuro aqui Espera aí, deixa eu É, o bicho já desligou a luz Eu vou aqui pegar uma lanterna, não é não Olha o lazarento Ah, a lanterna não bloca nada Tem que tirar a lanterna forte Ah, eu vou pegar a lanterna também Eu acho que pelo menos vai ajudar um pouquinho Vou soltar aqui Vamos ver se realmente não ajuda Nem funciona Poxa Ah, tá, agora foi Agora foi Ah, é só para dizer Gente, a gente está no modo insano Então o bicho vai meio que atacar toda hora Oni, ajuda sim Ajuda sim, a lanterna Mas você é mó fraquinho Bem, para mim não está fraco Tá, tu acha onde ele está? Não, acho que ele está lá em cima Ah, então já olhou aqui embaixo, né? Putz O problema é ir lá em cima, né? Não, cara Ele está lá em cima Ah, eu não quero morrer, não? Lá em cima não tem como fugir, então É meio complicado Só vai, Nivana, fé Eu vou ficar aqui embaixo Deixa eu ver se está negativo Deu uma aparição ali Tá, não está negativo Só está baixo Ele apareceu Ai, caramba Ficou no cantinho Ai, caramba 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 Não, não O pior lugar para ele aparecer Meu Deus, cara Ai, caramba Como é que nós ganhá-la desse jeito? Não, não tem nem como Tem nem como Tá, gente A primeira partida foi meio ruim aqui Mas vamos para a próxima Que vai dar certo Ah, não, cara Vamos na galeria de arte Que é melhor Deixa eu botar os itens aqui Que eu tinha esquecido Aham Tá, eu botei os itens Que eu tinha aqui já Bora, bora Já começou Só vamos Hum Rui que o jornal Inglês, né? Pois é, né Antes estava traduzido Agora Só piorou Aí complica Nossa, não dá para ver nada aqui Ah, agora sim Nossa, no celular é totalmente diferente No computador é muito mais fácil de ver as coisas Não precisa nem de lanterna Eu usei aqui no PC, né? Oxe, foi tu que ligou a luz? Oxe Ah, tá Foi eu Ah Ele desligou tudo, né? Deixa eu ligar aqui Fantasma fica desligando a luz Mó chato Ah, eu liguei já Vamos ver se ele está aqui Opa, ele está aqui já Enfim 5 Deu MF5 Deu MF5 Aham, aham Achamos uma prova já Vamos botar o livro Já deu MF5 Porque você está com o MF Rapidinho Eu vou lá pegar o Eu vou pegar o Caramba Como é que é o nome? Ah, o termômetro Eu não quero ficar sozinho Ah, fica aí Ó, gente No jornal aqui, ó A gente vai colocar no relatório de fantasma Vamos colocar aqui Deu MF5 Já apareceu Alguns fantasmas Para a gente escolher aqui Tá Deixa eu pegar o crucifixo Vai se a abelha aparece, né? Ah, vem que é um Que andamos rápido Né? Ou na real Que a gente precisa Perguntar para ele, né? Deixa quieto Eu vou deixar Ó, toma, toma tudo Eu pego É, toma tudo Toma tudo esse negocinho Não, pega o crucifixo Eu quero pegar o O diabo Eu quero pegar o O bagulho da Pra conversar com o fantasma Salva Nossa, o negócio do braço Era tão claro Tá tão escuro agora, ó Pois é, né? Escureceu o jogo Ó, tá ligado Ele nem desligou As luzes ainda Ele escreveu Aí, ó Mais uma prova Vê se tem orbe Senão eu vou começar A falar com ele Escritura Revenant Ou Assombração One Ele apareceu Tá Deixa eu falar aqui Ai, eu acho Uma prova No cantinho da sala Boa Pelo jeito não responde Qual é que são as outras falas Às vezes não é Rol Old Ali Acho que é isso Qual a sua idade Ó, eu vou soltar aqui Já que fica ligado mesmo A gente nem vê a temperatura, né? Deixa eu ver Tá normal Ih, caramba Apareceu? Oi Apareceu não Ele tá de boa Esse Esse fantasma Tá tranquilão, hein? Será que é isso? Qual é que é o fantasma? O que é? Vamos lá Asmã Fica tímido Quando Tem duas pessoas Não, não vamos chutar, né? Eu tô com medo Ele tá atacando Eu tô com medo Bora Agora Tem que ligar O bagulho das orbes Por um segundo Achei que o Eita Pegou o buguei Ai Buguei Buguei na porta Ele apareceu Ai, apareceu Apareceu Ai, fechou Vai, me põe Vai, vai Ai, meu Deus do céu Tá Ai, estou aqui Usa o crucifixo Usa o crucifixo Cadê ele? Eu coloquei Ele não foi lá em boa Ele foi Então, é, tu usou o crucifixo? Eu sei Meu Deus Agora Agora A gente tá lascaro Se ele persegue É Poguei Deus do céu Vamos ver se tem orbe aqui Ah, ele não faz mais prova Não O que mais tem que fazer? Tem que falar com ele Ele, ariu Ariu, deri Ah, eu não sei fazer essa pergunta Não manja Não manja Não manja Nos ingresos Oh, poxa Tá, não dá pra Não dá pra Ficar com esse negócio de orbe Senão Ninguém vai ver nada E agora Eu não sei Não aparece, ó Pois é Ah, tem esse digital, né? Agora que a gente esqueceu disso Não, sei que esqueceu, né? O que eu vou fazer é que eu tô procurando Ah, eu tava procurando É Vamos ver aqui Não Pior que eu não tenho lugar pra ele fazer digital Aqui, só no Só no Só no interruptor de luz Ah, que susto Essa luzinha aí Da lanterna Parece óbvio Vamos ver aqui Acho que não vai deixar Complicar essa daqui Olha aí O digital Onde? Olha, vambora Eu não sei agora Eu não É digital É, é digital É digital Eu vi o digital Eu vi, eu vi Vambora antes que ele apareça Tá, então Inversão digital É o Revenant É Revenant Ah, eu não tô esperando Eu não vou esperar a sanidade, não Vambora Deixa assim Fazer aquela missão ali Tá pronto? Bora Vamos ver se a gente acertou Quer dizer Certeza que a gente tá acertando Aí, ganhamos Nossa, tô dando menos dinheiro, hein Só 55 Só isso Que miséria E aí, ganhamos Sim, pois é Mas, enfim É isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigado Negoli por participar E É isso Finalizando aqui Tchau galera Fui Fui Tchau 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 Tchau